Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira parcela do auxílio emergencial. Voltou, hein? E agora está liberado para aquele pessoal que não estava conseguindo receber em abril o valor de R$ 600,00 da primeira parcela. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vocês que vêm me acompanhando falando do auxílio emergencial devem ter observado eu falar também referente à situação no caso do auxílio emergencial daquelas pessoas que tentaram fazer o pedido no mês de abril e foi negado. Por algum motivo, teve que fazer novamente o cadastramento. E aí, neste caso, o governo liberou agora novamente uma remessa que deu mais de R$ 8 milhões de pessoas que começam a receber, então, a partir de hoje, terça-feira, o valor de R$ 600,00. E nos outros vídeos que eu já venho fazendo, eu já venho falando que o governo estava segurando esse pessoal. Tem R$ 17 milhões na fila aguardando a liberação, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Destes, na verdade, apenas R$ 8 milhões seriam aprovados, segundo ele. E realmente concretizou o que ele falou. Um pouquinho mais de R$ 8 milhões receberão, a partir de hoje, então, o auxílio emergencial, a primeira parcela, de R$ 600,00. Vamos verificar, então, a nota referente a este assunto. Começa, nesta terça-feira, dia 19, o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00. Para quem teve o cadastro aprovado pela Dataprev, na semana passada, segundo a Caixa Econômica, R$ 8,3 milhões de pessoas vão receber a primeira parcela até o dia 29 de maio. O valor total do lote supera R$ 5,3 bilhões. O pagamento para esse grupo será feito em etapas, por mês do nascimento, e estará imediatamente disponível para saque. Hoje, dia 19, o dinheiro deve ser depositado para os nascidos em janeiro. Confira as regras e o calendário para esse público da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Começa a receber, então, a partir do dia 19 de maio, data que eu estou gravando o vídeo, nascidos em janeiro. Dia 20 de maio, nascidos em fevereiro. 21 de maio, nascidos em março. 22 de maio, nascidos em abril. 23 de maio, nascidos em maio, julho e julho. 25 de maio, nascidos em agosto. 26 de maio, nascidos em setembro. 27 de maio, nascidos em outubro. 28 de maio, nascidos em novembro. 29 de maio, nascidos em dezembro. Então, estas são as datas oficiais para vocês que irão receber a primeira parcela do auxílio emergencial, que chega a passar de 8 milhões de pessoas aprovadas, aptas a receber, então, o auxílio, a primeira parcela. Infelizmente, esse público da primeira parcela não participará da segunda parcela já no calendário atual. Para o público da primeira parcela que comece a receber até o final do mês, para esse público ainda não foi divulgado a data da segunda parcela, tá ok? Então, esse público da primeira parcela não vai receber junto com a segunda parcela do pessoal que já está recebendo, tá ok? Segundo a Dataprev, 5,7 milhões de pessoas ainda continuam na espera, em análise para poder receber a primeira parcela. Existem também cadastros que foram indevidamente reprovados por causa de banco de dados desatualizados. O Ministério da Cidadania afirma que o sistema será atualizado e que todos os cidadãos com cadastro aprovados até 2 de junho serão contemplados com 3 parcelas, auxílio emergencial de R$600. Apenas para deixar uma nota para vocês, que eu recebi bastante e-mails pedindo para mim que eu falasse desse assunto, a primeira parcela será então paga para esse pessoal, né? Que não conseguiu receber em abril, agora terá o lote aí, mais de 8 milhões de pessoas irão receber agora conforme as datas que eu já mostrei para vocês, tá? A primeira parcela. E a segunda parcela será divulgada em uma nova data pelo governo, tá ok? Quem está recebendo então a segunda parcela agora, né? Do auxílio emergencial, esse pessoal vai receber o dinheiro na conta digital da Caixa. Não é naqueles bancos que vocês cadastraram, tá? E sim, na conta digital, Caixa tem auxílio emergencial. Portanto, eu já fiz um vídeo mostrando para as pessoas como deve ser feito para você usar o dinheiro nesta primeira fase, que é apenas para fazer pagamento de contas ou usar o cartão virtual. Já tem um vídeo do cartão virtual para vocês entenderem. E fiz um vídeo também mostrando sobre os pagamentos, como deve ser feito através do aplicativo Caixa Tem. Portanto, quem está recebendo a segunda parcela agora não vai fazer saque nesse momento, nem transferência. Apenas pagamento de contas e também uso do cartão virtual. Se você quiser usar o dinheiro para transferir para o banco, você precisa usar um boleto de algum banco digital para depósito e aí você vai pagar esse boleto na conta do aplicativo Caixa Tem. Automaticamente, esse dinheiro entra na sua conta digital que você escolheu do banco de preferência. Aí sim, você pode transferir e sacar o dinheiro da forma que você quiser. Se você quiser passar por essa fase. Se não, tem que esperar a data do vídeo que eu já mostrei no calendário de quando, então, você vai perder o saque e transferência direto do aplicativo Caixa Tem. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí